Em nome de todas as mulheres de Lourdes, todas as mulheres do Brasil, uma história que eu conheço é dessa pessoa aqui, a prefeita Gisele de Lourdes, uma mulher batalhadora, que chegou, gente, com muito custo, muita garra, muito sorte, a chefe do executivo de Lourdes está aqui hoje visitando o Bilac. Gente, eu sei que você é sertaneja de coração, sertaneja na alma, ela não gosta, ela ama o rodeio, mas o que fez esse filme, será que você lá de Lourdes vinha aqui presidiar a festa do Vitor do Loureiro aqui em Bilac? Primeiro, prestigiar o evento do Victor, que é um amigo, nós estamos juntos aí na estrada, correndo atrás de recursos para os municípios, então ele convidou, então foi um privilégio poder ter sido convidado e estar aqui prestigiando essa festa. Diz uma coisa, a partir de festas, vem a festa da quenga, festa da quenga, até dezembro, o que que Lourdes pode esperar na parte da cultura, de festas, essas coisas para a sua cidade? Agora, em maio, nós temos a Semana da Voz, é uma semana de combate ao câncer de boca, de garganta, de laringe, então nós temos a Semana da Voz, que tem um concurso musical, onde tem várias categorias premiadas, isso em maio. Nós vamos unir com a Semana das Mães, então teremos homenagem às mães. Junho, nós temos juninão. 15 de julho, a festa da quenga, você está convidado, e vocês também para comer uma quenga em Lourdes. Agosto, nós teremos a festa das nações. Setembro, 7, 8, 9, Rodeio em Lourdes. Prepare-se, Vaguinho e irmão vai estar lá também? Outubro, baile do Havaí e novembro, lançamento da iluminação de Natal. Ei, coisa boa. Então é o seguinte, aproveita agora e manda um beijo a toda a sua cidade, todo o seu povo de Lourdes e toda a região. Primeiro, um abraço carinhoso a você, né, Vaguinho, que tem aberto sempre espaço para a nossa comunidade, para a minha pessoa, está sempre falando das coisas que você merece. Obrigada. Eu amo Lourdes, e eu estou administrando com transparência, com verdade, e eu tenho orgulho de ser política, porque eu não compactuo com corrupção, com coisa errada. Então, nós estamos fazendo o melhor para a nossa comunidade, e você vai estar sempre conosco. Gente, essa foi a Gisele Tonches. Tonches. É o que eu falo brincando, é, Gisele Tonches, nossa primeira, para mim, e a grande prefeita aqui de toda a região de Lourdes, Gisele Tonches, aqui de Lourdes, diretamente para a festa de Bilac, para o programa Oito Segundos e a Limite. Essa prefeita é a Aníbal. Bom, gente, Bilac, toda a região tem que aplaudir essas pessoas, pessoas que a gente gosta, que a gente ama, fez mais do tão belíssimo trabalho, de mãos dadas assim, junto com a comissão organizadora, junto com os grandes patrocinadores da cidade, fez 2017 Bilac, mais do que uma festa do peão. Fez um trabalho social, abriu os portões para todo o público. Está aqui a esposa do nosso grande vice-prefeito, a Margarete do Loureiro, o vice-prefeito Loureiro, nosso prefeitão, chefe do Poder Executivo, Vitor Bottini, e sua esposa, Fabiana. Vamos começar, primeiramente, o que que manda são as mulheres, tá? Margarete, você como empresária há tantos anos, junto com a Fabiana, como mulher, Bilac, acabou surpreendendo, né? Sim, Bilac surpreendeu mesmo. Até porque o que vocês fizeram, portões abertos, e muitas festas na região aqui hoje, ontem recinto travado, hoje recinto cheio, quer dizer, senão aqui Bilac não só está junto com vocês, mas a região inteira está junto com vocês aqui em Bilac. Claro, Vaguinho, a região inteira. Pode se guardar 2018 já, então, né? Claro! Primeira dama que falar, não só de todo o povo que veio de Bilac, mas toda a região, e também é claro, né? Tudo que Bilac agora, 2017, deixa, porque sempre eu falo, a festa do peão é o verdadeiro portal de festas de Bilac para toda a nossa região. Essa foi só a primeira, do ano de 2017, foi uma festa muito bonita, superou todas as expectativas. E vamos embora, trabalhar para mais festas como essa. Vocês têm que descansar agora. Agora o nosso vice-loureiro, empresário é uma coisa, né? Já uma responsabilidade, como pai, como avô, como marido, né? Agora também como vice-prefeito, e já pegou uma festa dessa, que me perdoe aqui, viu, meu prefeito Vitor? Parra meio que capengando, meio baleado, e olha, vocês vieram, ainda pega junto com a comissão, e abre os portões da cidade, quer dizer, para toda a cidade e região. Não, não foi fácil não, hein? É, graças a Deus, Deus deu a oportunidade para nós, para Vitor e Loureiro, para trabalhar juntos, para fazer uma festa dessa. Isso é para a população de Bilac e região, né? Isso não é para nós, mas graças a Deus, deu tudo certo e foi muito ótimo. Nós só temos a agradecer a todos, e graças também ao Vaguinha Animal, que deu a oportunidade de estar presente aqui na SBT. Para nós é muito orgulho, muito obrigado. Então as mulheres dessa orada ajudam bastante também, né? É, isso é o principal, né? É o principal apoio às mulheres, né? É, isso é o principal. Prefeito, para a gente fechar com chave de ouro agora, você é um jovem, um jovem empresário, mas tem essa cidade nas veias, tem essa cidade na sua alma. Eu falei, pegar a Bilac, com o pernão da palavra, com a bucha que vocês pegaram, que foi a Santa Casa, vocês colocaram a alma de vocês, fez essa Santa Casa ressuscitar, porque a gente estava morta mesmo, ressuscitou, e agora junto com a comissão, vocês estão ressuscitando o rodeio por quê? Fazer um rodeio desse, portões abertos, nos dias de hoje, eu estou falando aqui, não é porque eu estou à frente de vocês, não. Dificilmente uma cidade faria como vocês fizeram. Olha, Vaguinha, foi muito difícil o nosso começo, conseguimos aí, demoramos aí dois meses e mês, mas conseguimos abrir a nossa Santa Casa, conseguimos fazer mais um compromisso nosso, de plano de governo nosso, o rodeio de portões abertos, para estar comemorando também nessa festa do peão, os 92 anos de Bilac, proporcionamos essa festa, essa lindíssima festa, junto com... E de graça, hein? De graça, de portões abertos, junto com a parceria, com o rodeio, quero agradecer muito ao presidente da festa, ao Bilinha, por ter acreditado na administração, Vítor de Loureiro, com essa parceria, está aí, festa do peão, portões abertos, comemorando os 92 anos de Bilac. Pode aguardar 2018 agora, né? Isso, 2018, com certeza, a gente vai estar aí, proporcionando um evento desse, corrigindo alguns erros, para estar melhorando ainda mais, essa grandiosa festa, que é para Bilac, para a região. Se 2017, primeiro, nós estamos em abril, maio, quer dizer, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, né? E é comecinho de maio, vai estar quatro meses completos, de administração já estão fazendo isso, vocês imaginem quatro anos, tomara que venha oito, tomara, na minha opinião, tá? Galera, ao lado, essa mulher maravilhosa, Margarete, esposa do nosso vice Loureiro, ao lado da primeira-dama, Fabiana, e esse amigo da gente, de toda a Bilac e região, o prefeito Vitor Bottini, nós encerramos ali, ó, esse povo, esse mundaréu de gente, falando para vocês o que foi Bilac, as imagens por si só, já falam tudo. Então, gente, em nome desse prefeito, do vice, da Margarete, da primeira-dama, fica aqui o nosso carinho, e até 2018. 2018.